Um homem foi assassinado, isso ontem, no bairro Padre Zé, aqui na capital. Presta atenção, segundo familiares, o Leonardo Santos, que tinha 37 anos, ele tinha saído de casa, gente, pra comprar drogas. Era usuário, infelizmente. Quem acompanhou esse caso bem de perto foi o Carlos Daniel e conta tudo pra gente agora na Tela do Povo. Três tiros de ponto 40 disparados por criminosos em um carro cinza foram suficientes para acabar com a vida de Leonardo Santos da Silva, de 37 anos. O crime aconteceu na rua Joaquim Moreira de Oliveira, no bairro Padre Zé. A vítima, ela tinha saído, segundo informação, pra uma boca aí, informação da família, e foi apurado até agora pra comprar drogas. É tanto que encontra-se ali um pacotinho de substância assemelhada à cocaína. E a vítima, ao que tudo indica, veio sendo seguido por dois indivíduos em uma moto, e aqui foi executado. Leonardo era usuário de drogas. A perícia encontrou pedras de craque no bolso dele. Familiares contaram em depoimento que o homem havia saído de casa para comprar os entorpecentes. Foi abordado pelas costas, possivelmente um veículo, pois foi encontrado aqui uma capa de um retrovisor. E essa vítima foi alvejada pelas costas com ao menos três disparos de arma de fogo. Foram encontrados estojos de pistola, ponto 40, deflagrados. E a vítima apresentava três perfurações pelas costas, na região dorsal, com uma saída na região da linha axilar direita, e que também perfurou o braço. Vários tiros e um único alvo. O crime, com fortes evidências de execução, aconteceu em plena luz do dia. De acordo com a investigação da polícia civil, o filho dele sofreu uma tentativa de homicídio há um mês e o sobrinho há 15 dias. De acordo com o depoimento de familiares, todos eram e são faccionados. O que leva a polícia a crer que o caso se trate de um acerto de contas. O SAMU ainda foi acionado. Chegando no local, apenas constatou o óbito. Quando nós chegamos, existiam ferimentos no tórax, realmente, pelo menos cinco disparos que a gente consegue ver, sem mexer muito na vítima, para o pessoal da perícia poder fazer o trabalho deles com qualidade, certo? E realmente já em óbito no local.